MÚSICA Aí vem a bola de curva, subiu o giro, o Aleph sensacional, com uma defesa milagrosa, que defesa, que defesa monstruosa do Max Oaleph. Puxando o jogo, atacando o jogo, jogou na área, Max Oaleph coloca para esse campeão. MÚSICA Daniel Alves cruzou para a área, Tinga dividiu e vai para o chão, Reinaldo tem a sobra, olhou, disparou, tem desvio, mas... Uma bola desviada e o Max foi pegado, puro reflexo, veja ali. Olha o Cuiabá escapando, bala pela esquerda, bala com o Alisson, vai fazer, bateu, espalma, Max Oaleph. MÚSICA 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 Encontrou ali o caminho para o 3x3 Vitor Bueno de Canhota bateu Maxo Boraf Sensacional Vitor Bueno de Canhota Maxo Boraf 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri